Quer saber todas as novidades da música e principalmente do pagode baiano? É só acessar www.galeradugueto.com.br Respeite esse site, brother! Música Música Eu te falei, hoje eu vou enxergar a saída Mas pode muito, nunca roubinar Hoje é dia de voltar sem machucar De voltar, de voltar, de voltar sem machucar Sem machucar, sem machucar Eita! 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 Vá, 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 vá Prazer na mão, 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 prazer na mão... Chega na mão, chega a mão! Ai! Empina o rabetão bebê! Hoje é dia, é hoje! É hoje, ele bebeu em coro, fica bêbado! Ai! É hoje, tá bom? É hoje, é hoje, é hoje, todos os paredões, campeões de sorbes, Alcione Paredão, RG Paredão, dentro de tudo Paredão, é, o sonho joga desse jeito, ó, ai, Alvier, Paredão, Anselmo Paredão, Diabo Paredão. Música Senta devagar, bebê, senta, se machucar, assim é claro, sobe em cima do paredão, sobe em cima do paredão, sobe, 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 é hoje, hoje é dia, bebê, é hoje, aí ó, aí ó. Música 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 Apertado e quente Música